Bom dia, meu nome é Anderson Matheus, meu nome é José Alisson, meu nome é João Vickton. No trabalho que iremos apresentar, iremos falar sobre o físico Ré-Mont. Biólogo naturalista, físico francês, nascido em La Roche, mais conhecido por seus estudos com a escala termométrica, porém de grandes contribuições para a evolução de outros ramos da ciência, de dispares como o da siderogia A Vida das Formigas, adquiriu gosto pela matemática e mudou-se para Paris em 1703. Entrou para a Academia dos Essências e para se especializar em geometria e passou a se interessar por biologia marinha e geologia. Assunto em que publicou seus estudos sobre as propriedades da turquesa. Pesquisou o processo de fabricação de porcelana, cujo produto ficou conhecido como a porcelana de Ré-Mont. Sob essas aves, publicou as primeiras experiências sobre a digestão das aves e sobre o papel de temperatura no desenvolvimento. E demonstrou o poder do suco gástrico na digestão dos alimentos. Inventou um termômetro a álcool e apresentou uma escala termométrica para este tipo de termômetros que ia de 0 grau ao ponto de congelamento de água. A 80 graus correspondente ao ponto de ebulição e fez muito sucesso na Europa Ocidental. Especialista nos estudos do desenvolvimento dos hábitos e correspondente dos incestos, publicou Memórias por Sentir. Então gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então gente, dá uma funcionar para o canal do Tobia Cientista. E fica perguntando para vocês. Gostaram da história desse cara? Gostaram da história do Tobia Cientista.